Olha, galerinha, uma questão bem legal aqui para a gente resolver, questão muito interessante. Essas questões que envolvem áreas esquisitas, elas são muito legais, eu tenho recebido bastante nessas questões e depois de um certo momento eu tô achando, agora já tá mesmice, né cara? Esses dias caíam uma, assim, eu pude fazer trocentas, aparentemente, então eles caíam uma que eu olhei para ela, demorei uns 10 minutos para descobrir o que eu ia fazer ali de sacanagemzinha para poder calcular a área. E depois que eu fiz uma conta do mal e descobri qual era a resposta, aí ele deu o estado, putz, era só ter feito de uma maneira idiota, às vezes é só uma sacadinha, né? Essa questão aqui é muito bem pedida também, galerinha, ó. Página 92 do volume 4, exercício 11. Aliás, eu nem vi a questão, mas só que ela ficou, eu imagino que seja isso. No quadrado ABCD, de lado 2, traçam-se dois arcos com centros nos vértices A e C, e raio igual ao lado do quadrado. A área delimitada por esses arcos, por esses dois arcos, é... Olha que legal, o cara tem um quadrado, ele denominou os vértices dos quadrados de A, B, C e D, e aí ele fez o seguinte, ó, ele traçou um arco de circunferência aqui e disse que esse arco de circunferência tem centro aqui. E depois traçou um outro arco de circunferência aqui e disse que esse arco de circunferência tem esse centro aqui. Se esse aqui é o centro e esse aqui é a extremidade da circunferência, então eu também sei que o raio é 2. O raio é um círculo, já que o lado é 2, tudo bem? Então, primeiro vamos apagar esse aqui, vamos apagar esse aqui, ó. Esse raio aqui é 2, né, porque isso aqui é 2, isso aqui é 2, é uma circunferência, beleza? Tu vê, cara, se eu quiser calcular pensando na circunferência aqui, a pergunta seria, quanto da circunferência eu estou usando, né, se eu fosse cortar aqui, por exemplo, né, quanto da circunferência eu estou usando ali, fica impraticável? O que a gente tem que pensar é o seguinte, ó, se eu descobrir como é que calcula essa área, eu vou dar uma tocharada, né? Porque essa área é igual a essa, e aí eu faço um quadrado menos essas áreas aqui. Então, o segredo é descobrir como é que eu vou explicar quanto vale essa área aqui, ó. E para explicar quanto vale essa área, é melhor não esquecer metade da figura. Vamos pensar só a metade da figura. Isso aqui é o arco de circunferência, não é? Eu quero descobrir quanto mede isso, não é? Isso aqui não é arco, isso aqui não é arco. A área total é um triângulo, e esse triângulo é base vezes altura sobre 2. É área total. Mas eu recortei um pedacinho de uma circunferência. Concordes comigo? Aliás, vamos ver a figura toda. Essa parte aqui não é um quarto de circunferência. Então, eu vou pegar a área do quadrado todo, A vezes A, A ao quadrado, e vou subtrair um quarto de circunferência. A área do círculo não é PR ao quadrado? Então, o detalhe do círculo é PR ao quadrado sobre 2. Se é um quarto, já que é 90 graus, tem um círculo de 180. Se é um quarto, é π, é R ao quadrado sobre 4. Então, vamos ver, eu escrevi qual é o valor daquela área ali. Vai ficar como, então, deixa eu ver, A ao quadrado menos π ao quadrado sobre 4. Eu posso até tirar, me dizer, e melhorar. Se essa área branquinha ali, essa área não rabiscada, tem esse valor, quanto mete essa outra aqui? Igual, né? São iguais, existe simetria na figura, né? Então, se eu quiser calcular essa parte do meio, eu posso pegar a área total, que é a área do quadrado todo, A vezes A, A ao quadrado, e subtrair essas duas, né? Então, duas vezes esse valor, né? Menos duas vezes o valor, A ao quadrado, menos π ao quadrado, sobre 4. Agora é só o gebrismo. Vai ficar, eu estou usando A, né? Por que eu estou usando A? Se ele já me deu, que é 2, né? Concorte bem? A área das questões que eu estava fazendo em casa, que era tudo com A, era tudo literal. Ele não dava o tamanho do quadrado, ele dava o valor A. E aí, eu queria para o cara fazer em função de A, por isso que eu estou fazendo isso. A sorte é que não muda nada, eu posso no final botar 2 no lugar da letra A. Então, vai ficar A ao quadrado, fazendo chubelinho, menos 2A ao quadrado, né? Menos com menos, mais 2π ao quadrado, sobre, vai simplificar aqui, vai dar 2. A ao quadrado, menos 2A ao quadrado, dá menos A ao quadrado. E aqui sobrou, mais π ao quadrado, sobre 2. Vou tirar o E, P, N, C, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, que ficaria, menos 2A ao quadrado, mais π ao quadrado. Certo? Para ficar bonito, eu poderia colocar esse cara para frente, né? Só para ficar bonito. Porém, ele deu o valor do A, não deu? Quanto é que ele falou que era A? 2. Então, vamos substituir aí, vai ficar A, menos 2, que multiplica 2 ao quadrado, mais π, vezes 2, sobre 2. 2 ao quadrado, R, é o quadrado, obrigado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4π menos 8, sobre 2. Ou ainda, 2π, menos 4. Certo? A questão era, tinha ali 2π menos 4, ele colocou 2 em evidência, ficou 2 que multiplica π, menos 2. 2 que multiplica π menos 2, dentro da E. De novo, se eu ficar fuçando aqui, eu vou me incomodar para caramba, e não vou ter saído. Então, a primeira coisa que eu fiz, vou tentar, em vez de calcular a área que eu quero, eu vou calcular a área que eu não quero, porque a área total eu sei, é o quadrado, aí eu subtraio essa área que eu não quero. Tentei cortar ao meio. Cortando ao meio, eu continuaria com aquele problema, eu não sei quanto da circunferência eu estou usando aqui. Aí eu pensei, não, não, vou pegar um quadrado, e vou calcular aquela pontinha, já que isso aqui tudo é 1 quarto de circunferência. Quadrado menos 1 quarto de circunferência. Calculei o valor da pontinha, não rabiscada. Qual é o valor desse miolo, então? É o total, a área do quadrado, menos as duas pontinhas. Menos 2 vezes o valor da pontinha. E aí foi o algebismo. Algebrismo e substituição para calcular o valor. Certo? Aí trabalha o coração. Essa era uma das boas. Essa é uma das boas. Essa é uma das boas. Essa é a área do cantinho. Essa aqui? Vou fazer o seguinte, é isso aí, quando não entende, tem que perguntar. Parabéns, eu vou fazer o seguinte, tu concorda que isso aí é 1 quarto de circunferência? Beleza? Se eu faço aqui 1 quadrado, esta pontinha aqui é a diferença entre o quadrado e esse 1 quarto de circunferência. É como tu pegar um papel quadrado e recortar 1 quarto de circunferência, retirar esse quarto de circunferência. Certo? É assim que eu comprei aquela pontinha. 1 quadrado todo, A vezes A, A ao quadrado, menos essa parte, que é uma circunferência. Se tu continuar aqui, eu dou uma circunferência. Como é que eu sei que é 1 quarto? Porque é 90 graus. Meia circunferência de 80, né? E como é que é um círculo? Um círculo é pi A ao quadrado. Pi A ao quadrado, já que o raio é A, né? Só que já que é 1 quarto, dividido por 4. Quadrado menos 1 quarto da circunferência que foi retirada. Certo? Essa é a ideia. Mesma coisa assim, gente. Olha só. Como é que eu faria esse raciocínio idêntico nesse aqui? Como é que eu faria para calcular a área dessa parte aqui em volta? Retângulo menos um triângulo. Como se tivesse pegado uma tesoura e reportado. Subtraído, você tem o dedo. Certo? É isso aí. Tá, vamos para o próximo. O que eu falei dele? Eu já fiz alguma tua hoje, meu amor. Só para ninguém brigar comigo. Fiz alguma tua? Não. Então eu vou fazer. Aí já faço a tua. Desculpa aí, hein? Vou tentar atender a todos. Não se briga. Não. 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 Obrigado.